Cê tá doido? Olha que da hora, mano! Aí o Chico não me surtei medo, né? Cima do morrão, né? Tá aqui no Guarujá. Mal vindo, cê viu que eu não deixei pra lá, né? Tem até borrota sempre pra cá. Ah, mas tá filmando. É como se as cordinhas seguram, mano. É forte, ô! O que eu vendo é forte. E se embramada, se as cordinhas já é? Libra! Tem que rolar. Claro que eu tenho. Tem o meu sonho? Fazer isso daí. Eu vou pular e paraquedas. Eu vou pular e paraquedas. Não, pular e paraquedas. Eu nunca tive coragem. Vou pular.